O ouro de todo fez mais um refém Daqueles que querem comprar e simulam o desdém O mundo é amigo que o orientou E eu denotar o descuidado logo em barco Quem pensa ser muito astuto sempre vai Cair nas águas, milhas feitas, peres e as ruas A terra gira e ela te gera Uma geração com mais coração E poder te amar Perdido no tempo, contando o que tem Na compra e venda de alma com nota de sangue O próprio tratou a vida e vende seu senhor E conta piada sem graça que não te paga O elo próprio quanto jamais se desfaz Não adianta fugir de mim, de mim e saca a fé A terra gira e ela me gera Com mais coração, com mais coração E poder te amar 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 Poder me honrar! Pode me honrar, pode me honrar, que ele merece, ele merece demais!